Olá, crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Se divertiram? Brincaram bastante. Que legal! E fizeram também as atividades de educação física, de música, o praticando que te enviou no sábado. Muito bem! Agora, com tudo organizado, vamos dar início a mais uma semana de novos aprendizados. Hoje é segunda-feira, o nosso primeiro dia de aula da semana. E hoje nós teremos aula de língua portuguesa. E iremos utilizar o livro da disciplina de língua portuguesa. Vamos aí, começar a separar o material. Iremos também utilizar o livro de caligrafia. E iremos também utilizar o livro atividades de reforço. Então, vamos deixar atividades de reforço aqui no cantinho para o momento do praticando. E caligrafia também reservado para o momento do praticando de hoje. Então, vamos deixar ele aqui no cantinho. E vamos pegar o nosso livro da disciplina de língua portuguesa. E vamos abrir na página 111. Vamos lá? Abram aí! E hoje nós iremos estudar a letra W. Observem aqui. A letra W. A letra W é muito utilizada para nomes próprios e nomes de marcas, de produtos, nomes de empresas. Então, essa letra é uma letra estrangeira. E nós não vamos encontrar tantos nomes comuns escritos com a letra W. Nós vamos encontrar, na maioria das vezes, em nomes próprios e nomes de marcas e produtos. E também existe uma diferença na pronúncia dessa letrinha. Por quê? Algumas palavras escritas com W, elas vão ter o som de V. E outras palavras escritas com W, elas terão o som de U. Vamos pronunciar algumas dessas palavrinhas aqui com Tia Amanda. Tia trouxe um exemplo de seis nomes próprios. E aí nós vamos pronunciá-los. Aqui, o primeiro, vamos pronunciar junto com Tia. É o nome Wilson. 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 Ele é escrito, olha aqui, inicialmente com a consonante W, mas ele tem o som de U. Olha, Wilson. Quando nós falamos, se eu não estivesse vendo aqui a escrita desse nome, Wilson, eu poderia imaginar que ele era escrito com U, não é verdade? Por quê? Só na pronúncia, eu não consigo identificar se ele é com W. E o que vai me fazer identificar é a prática da escrita, né? É praticando, é treinando, que a gente aprende e conhece diversas palavras. Vamos para o próximo nome, do exemplo que Tia trouxe? U-I-U-MA. U-I-U-MA. Olha aqui a escrita do nome U-I-U-MA. U-I-U-MA. U-I-U-MA, U-I-U-MA, que é escrito inicialmente com a consonante W, mas tem o som de U. Aqui na nossa escola, nós temos uma Tia chamada U-I-U-MA. Quem lembra de Tia U-I-U-MA? É assim que se escreve o nome dela, ó, U-I-U-MA, se escreve com W e tem som de U, e aqui abaixo nós temos mais uma palavra, mais um nome próprio, U-E-L-I-TA, 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 quem aí já foi aluno de Tio Elita? Nós temos uma tia aqui chamada U-E-L-I-TA, e Tio Elita se escreve assim, ó, U-E-L-I-TA, olha aqui, inicia com W e tem o som de U, assim também nós temos alguns alunos, inclusive no primeiro ano, que também tem o nome que se inicia com a função de W e tem som de U, como por exemplo, U-I-N-A, U-I-N-A, ele se escreve com W, o nome de William, e a gente lê U, nós pronunciamos U, não é verdade? Então, o Wilson, o Ilma, o E-L-I-TA, o William, nós pronunciamos U, mas escrevemos W, são escritos com W. Agora vamos para esse grupo de palavras aqui ao lado, aqui eu tenho um nome, Walter, Walter, que é um nome próprio, um nome masculino, né, é escrito com W, mas observe que a pronúncia, ela já tem o som da função de V, Walter, parece que eu estou falando com o V, Walter, aqui abaixo, WANDA, WANDA, também som de V, escrito com W, inicial, mas ao pronunciarmos, identificamos o som da consola de V, e aqui ó, Wagner, Wagner, olha aí, Wagner, Vá, tem o som de Vá, V-A, mas é escrito com W, existe alguns nomes próprios, né, os nomes próprios, eles são escritos da forma que os pais escolhem, então existem alguns nomes com Walter, WANDA e Wagner, que também são escritos com V, então vai depender, né, da escolha, né, daquela família, como é que é escrita daquele nome próprio, porque pelos nomes próprios, nós podemos decidir como nós queremos a escrita, né, se é com W, se é com V, então é uma decisão da família, mas existem sim, Walter com V e Walter com W, existe das duas formas, e o W então, ele tem som, o som parecido de duas letrinhas, da vogal U e da consoante V, em algumas palavras, ao pronunciarmos, percebemos o som da vogal U, e em algumas palavras, iremos perceber o som da consoante V, então vamos lá, Wilson, Wilma, Welita, Walter, Wanda, Wagner, são só alguns exemplos de diversos nomes que são escritos com a letra W, agora vamos para o nosso livro, na página 111, vamos começar na página 111 e diz assim, a letra W, e aí já vamos começar realizando uma leitura, acompanha a leitura aí com o dia, o nome do nosso textinho é assim, uma questão de sabor, o título do nosso texto, uma questão de sabor, vamos ouvir, o Wilson, irmão de Wilson, adorava comer kiwi, Wilson, irmão de Wilson, preferia comer caqui, a ida a quitanda era sempre uma confusão, seu Walter queria agradar os dois irmãos, o que seria das frutas se todos gostassem apenas de uma? O que seria, hein, gente, das frutas se todos gostassem apenas de uma? Aquelas de muita doçura, aquelas de muita amargura, todas têm seu valor, não é difícil entender, esta é uma questão de sabor. E aí, gostaram do textinho? Observem que nesse textinho fala em dois irmãozinhos, né, e o nome deles, um é chamado de Wilson e o outro tem o nome de Wilson. E o pai deles é o senhor Walter. E o senhor Walter ficava confuso, né, na hora de comprar as frutas para os filhos deles, porque um gostava de kiwi e o outro gostava mais de caqui. E aí depois o textinho diz assim, o que seria das frutas se todos gostassem apenas de uma? Aquelas de muita doçura, aquelas de muita amargura, todas têm o seu valor. Existem algumas frutas que são bem docinhas, existem umas que são bem amargas, né, como por exemplo, né, nós temos o exemplo de ser bem docinha, o quê? Uma banana, o mamão, que é bem docinho, mas aí quando a gente vai chupar um limão. E aí, a gente acha ele tão docinho? Não, mas o limão também é muito saboroso. E o suco do limão é uma delícia. E isso tudo é uma questão do sabor, né, e do paladar de cada um. Tem gente que gosta de comer frutas mais docinhas, tem gente que gosta de frutas amargas e tem gente que gosta de todas elas. Todas são importantes. Agora, vamos para o nosso estudo do texto. Antes de irmos para o estudo do texto, observem abaixo do textinho a cena. Seu Walter, olha a cara de seu Walter, o pai dos meninos, bem confuso, né, na hora de comprar. Ele foi comprar frutinha e ficou super confuso. Olha os filhinhos dele aqui embaixo, pedindo a frutinha. E seu Walter está com o caqui na mão e do outro lado um kiwi. Um para cada filho, uma fruta para cada filho. Agora, vamos dar início realmente ao estudo do texto. Vamos lá. Primeira questão, diz assim, quantas pessoas da família estão nesse texto? Falou de quantas pessoas da família aí nesse textinho. E depois diz assim, quem são elas e qual é o grau de parentesco? O grau de parentesco é o que um é do outro, né, se é irmão, se é tio, se é mamãe, se é papai, né. Lembra quando nós estudamos a família, os membros da família? Então, vamos lá. Quantas pessoas existiam aí da família? Falou em quem? Wilson, falou em Wilson, falou em seu Walter. E aí, falou em quantas pessoas? Dilson, Wilson e seu Walter. Quantas? Muito bem, três pessoas. E os nomes? Quem são elas? Quando pergunta quem são elas, nós vamos citar o nome delas. Nós vamos citar Dilson, Wilson e seu Walter. E em seguida, vamos dizer o que eles são. O que é que eles são? Qual o grau de parentesco? O Wilson e Dilson são irmãos e seu Walter é o pai deles. Então, vamos escrever agora na primeira questão? Vamos lá, João Cumpia? Pega aí o seu lápis e vamos escrever. Pronto, vamos conferir nossa resposta. Vamos ler. Três pessoas. O Wilson, Dilson e seu Walter. O Wilson e Dilson são irmãos e seu Walter é o pai deles. E aí? Muito bem. Observem que vocês têm quatro linhas para escrever essa resposta. Se você achar que a resposta está grande, você pode pegar uma régua e acrescentar mais uma linha, uma canetinha preta ou com o seu próprio lápis. Pode pedir ajuda para o adulto que está lhe ajudando, a ilha que está lhe acompanhando, para acrescentar mais uma linha, tá bom? Porque senão, quando você começar a escrever, pode ser que o espaço fique pequeno para toda a resposta. Então, pode acrescentar, fica à vontade. Agora, vamos para a nossa segunda questão? Vamos lá. E diz assim. O que cada um dos irmãos gosta de comer? Desenhe e escreva o nome da fruta de cada um. Então, aí nós temos a imagem de Dilson, né? Qual é a frutinha que Dilson gosta de comer? Que o papai dele comprava lá na quitanga? Ficava bem confuso na hora de comprar para esses irmãos. Muito bem. Dilson gosta de comer caqui. E o Wilson? O que ele gosta de comer? Muito bem. Ele gosta de comer kiwi. Então, vamos desenhar e escrever o nome dessas duas frutinhas. E o Wilson gosta de comer? Vamos desenhar. Escrever primeiro. Caqui. E o Wilson gosta de comer? Caqui. E o Wilson gosta de comer? Caqui. E o Wilson gosta de comer? Quiui. Vamos escrever. Caqui. E se escreve com Ca, tá, gente? Caqui. E o Wilson gosta de comer? Kiwi. Se escreve com Caqui. E o Wilson gosta de comer? Observe que o W aí, ele tem som de U, que o I. Então, vamos agora desenhar. Tia já trouxe a imagem pronta e vai colar. Por quê? Tia já trouxe colorido para você observar daí e desenhar com capricho. Então, vamos lá. Aqui, Tia, tem o Kiwi. Quem é que gosta do Kiwi? O Wilson. Então, eu vou colar aqui. Olha aqui o Kiwi. Se eu fosse desenhar, não ia dar para colorir. Não ia ficar legal para você ver daí. E o Wilson gosta de caqui. Então, vamos colocar aqui o caqui. Quem já comeu o caqui? E aí, quem gosta de caqui? Ele parece um tomate, né? Ele é formato de um tomate. Quem já comeu uma frutinha dessa aqui, caqui? Uma delícia, né? E quem já comeu o Kiwi? Uma delícia também, né? Quem ainda não comeu, né? Pode pedir aí para soprar o papai ou para a mamãe, para depois comprar para você provar. É uma delícia. Agora, vamos virar para a página 112 e vamos continuar no nosso estudo do texto. E agora, vamos para a nossa terceira questão, que diz assim. O que acontecia a seu Walter quando ele ia a quitanda? Assinale a alternativa correta. Então, nós temos três alternativas. Alternativa A diz assim. Ele nunca sabia o que comprar, porque não fazia uma lista de compras. Era isso que acontecia todas as vezes que ele ia a quitanda? Ele não sabia o que comprar, porque não fazia sua lista de compras? Não. Essa afirmativa está errada. Vamos para a afirmativa da letra B, que diz assim. Ele sempre esquecia a lista de compras em casa. E aí, de acordo com o textinho, era isso que acontecia a seu Walter? Ele sempre esquecia a lista de compras em casa? Não. Não informou isso no nosso textinho. Vamos para a alternativa C. E diz assim. Ele se via confuso, porque queria agradar aos dois filhos. E aí? Muito bem. A alternativa C. Ele ficava confuso, porque ele queria agradar aos dois filhos. Mas cada um gostava de uma fruta diferente. Então, vamos marcar a alternativa C. Depois, nós temos assim. Quarta questão. O texto diz que todas as frutas têm o seu valor. Gostemos de algumas delas ou não? Você concorda com esta afirmação? Justifique com a ajuda de um adulto. Então, o adulto que vai ajudar vocês é a tia Amanda. Então, vamos lá. Se o texto, quando o texto diz assim, que todas as frutas têm seu valor, sim. Nós devemos concordar, sim, com essa afirmação. Por quê? Todas as frutas têm seu valor nutricional. Ou seja, tem nutrientes que nos ajudam a ter uma boa saúde. Então, todas aquelas pessoas que comem frutas terão a sua vida saudável. Porque toda alimentação saudável é baseada também em frutas. Frutas, legumes. Então, falando das frutas, sabendo que todas as frutas têm uma nutrição muito importante, ou seja, vitaminas importantes para o nosso corpo. Então, nós sabemos que todas elas, sim, são importantes. Então, quando diz assim, que todas elas têm seu valor, é verdade. Toda fruta tem seu valor. Se, por exemplo, se você for ao médico e o médico falar para a sua mamãe que você está precisando comer muitos alimentos que contenham vitamina C. Então, aí você vai ter que comer frutinhas, morango, acerola, laranja. E a mamãe vai dizer para você as frutinhas que você vai precisar comer com mais frequência para que você tenha vitamina C no seu corpinho. Então, é muito importante comer de todas as frutas. Algumas delas têm o sabor mais docinho, outras o sabor um pouco amargo, mas todas elas são importantes, sim. Porque possuem nutrientes e vitaminas necessárias para o nosso corpo, para a nossa saúde, para nos dar energia. Então, vamos colocar que sim. Por quê? Cada uma possui vitaminas que são muito importantes. Vamos lá escrever a resposta igual a junto com o Tia. Sim, nós concordamos. Sim. Sim. Primeiro pergunta se nós concordamos com essa afirmação. Então, vamos dizer que sim. Agora, vamos dizer por que nós concordamos. Vamos justificar dizendo o por quê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Então, vamos lá. Vamos ler nossa resposta. Sim, porque cada uma possui vitaminas que são muito importantes. Muito bem. Agora, vamos para a nossa quinta questão que diz assim. Desenhe a sua fruta favorita. Escreva o nome dela e tente descrever o seu sabor. Então, vocês têm um espaço aqui de um quadrinho que vocês vão desenhar a sua fruta favorita, ou seja, a que você mais gosta. Então, ao lado você vai escrever o nome dessa fruta e depois você vai dizer qual é o sabor que ela tem. Muito bem. Muito bem. Então, ah, tia, mas eu gosto de muitas frutas. Então, você vai desenhar aquela que você geralmente costuma comer com mais frequência. Eu gosto de todas, mas eu como muito banana e maçã. Então, aí você escolhe e desenhe, tá bom? Então, assim, finalizamos o nosso estudo do texto e agora vai organizar a segunda parte da nossa atividade para darmos continuidade. Pronto. Agora, vamos continuar com a nossa atividade. Agora, vejam só. Vamos retificar o livro que vamos utilizar agora. Tia havia falado que o reforço seria para o momento do praticando. Então, agora, nós vamos pegar o livro do reforço e vamos utilizar na atividade de agora. E o livro de língua portuguesa que nós finalizamos o estudo do texto, vocês vão guardar e reservar para o momento do praticando, tá certo? Muito bem. Então, deixa aqui do ladinho, ó, o livro de língua portuguesa que finalizamos o estudo do texto. Deixa reservar. E pega o livro do reforço, de atividade de reforço e abre na página 139. Pegaram? Muito bem. Então, agora vamos começar. Coloquem a data, né, bem acima do textinho. Coloquem o espaço, aí tem o espaço para a data e vamos ouvir. O Wallace e Walter fizeram uma combinação, brincar de pega-pega com a turma da natação. Corre, corre, lá vem o pegador. Se ele te pegar, você será o pegador. Quem já brincou? Assim, e pega-pega. Bem legal, né? Todo mundo corre para ninguém pegar a gente, para a gente não ser o próximo pegador. Então, o Wallace e Walter fizeram essa combinação, né, lá com os amigos deles da turma da natação. Com certeza deve ter sido bem divertido, né? Então, agora vamos para a nossa primeira questão, que diz assim. Pinte o nome dos meninos que estão na brincadeira e que começam com a letra W. Então, vamos lá. Qual era o nome dos meninos que estão na brincadeira? Observem aí, no textinho. Quando o tia falou de já de início, qual foi o nome que o tia pronunciou aqui? Muito bem, o textinho já começa assim. Wallace e Walter fizeram uma combinação, brincar de pega-pega com a turma da natação. Corre, corre, lá vem o pegador. Se ele te pegar, você será o pegador. Então, só fala no nome de Wallace e Walter. Diz que eles estavam brincando com a turma da natação, mas não cita o nome das demais crianças que estão na brincadeira. Então, os únicos nomes citados é o nome Wallace e Walter. Não é verdade? Então, bem no início aí, observem aí, no início desse textinho, já tem o nome Wallace e Walter. O Wallace, que tem o som de U, pronunciamos U, mas se escreve com W. E Walter, que pronunciamos V, o som do V, mas também se escreve com W. Então, na nossa primeira questão, nós temos os quadrinhos com os nomes próprios. Então, vamos ler esses nomes próprios? O primeiro nome do quadrinho é o nome Wallace. É o nome da criança que corresponde ao nosso textinho? Sim. Então, você vai pintar esse primeiro quadrinho com o nome que contém o nome Wallace. Então, você vai pintar aqui, vai marcar ele aqui, com esse quadrinho laranja. Com essa cor laranja, você vai pintar. Não está dizendo a cor. Você pode pintar da cor que você desejar. Pega um lá que ficou de sua preferência e pode pintar. No próximo quadrinho, nós temos o nome Ivo. Falou Ivo? Não. Ivo também não começa com W. Está pedindo para pintar os nomes próprios que começam com W. Iuri. Não citou Iuri. Iuri também não começa com W. Então, não vamos pintar. E aqui nós temos Walter. Foi o nome Walter que foi falado no textinho? O nome da criança? Sim. Então, vamos pintar também esse quadrinho. Pega o lápis e pinta o quadrinho com o nome Walter. E vai marcar aqui para você observar qual é e pintar. Abaixo, nós temos o nome Pedro. Falou o nome Pedro no textinho? Não, né gente? E Pedro também não começa com W. Então, não vamos pintar. E o próximo nós temos Mário. Mário. Foi falado esse nome próprio no textinho? Não. E também não começa com a consoante W, a letra W. Então, não vamos pintar. Ivo, Iuri, Pedro e Mário. Não vamos pintar. Só vamos pintar o Alice e Walter, que são os dois nomes das crianças que falam no textinho. No nosso último textinho, no livro de língua portuguesa, falou em Walter também, mas senhor Walter no outro textinho era o pai das crianças. Aqui nós já estamos falando de outro textinho, né? O que acabamos de ler agora na página 139, no livro Atividade de Reforço. Vamos confundir os dois textinhos. Então, aqui você vai pintar apenas com Walter e Wallace, certo? Muito bem. Fazendo assim, finalizamos a nossa primeira questão. Agora, vamos para a segunda questão que diz assim. Escreva no espaço abaixo nomes de pessoas escritos com W. E aí, vamos escrever nomes de pessoas escritos com W. Você pode escrever os que você desejar. E Tia vai escrever aqui quatro opções. Se você quiser escrever igual a Tia, tudo bem. Se você não quiser, pode escrever outros nomes, certo? Porque diz assim. Escreva no espaço abaixo nome de pessoas escritos com W. E aí, existem muitos. Você pode escolher outros também, tá bom? Então, Tia vai começar aqui. Tia vai escolher o nome de Wilma. Tia vai escolher também o Elita. Então, esses dois que Tia escolheu, tem o som de U. W com o som de U. U e uma e o Elita. Agora, eu vou escolher mais dois que tem o som de V. W com o som de V. W com o som de V. W com o som de V. E W com o som de V. E W com o som de V. E, porque agora eu já terminei, já escolhi quatro. E W com o som de V. E você pode escolher os nomes que você quiser. Você pode fazer quatro, seis. O espaço que der aí pra você fazer, tá bom? Tia só escolher o quatro. Agora, vamos para a nossa terceira questão. Que diz assim, ó. Terceira questão. Ler a palavra do retângulo. Então, vamos ler essa palavra. Olha aqui a palavra. Vá-li-ta. Vá-lita. A palavra é valita. Então, valita é escrito com a consonante W, com a letra W. E tem o som de V. Valita. Observem a escrita dessa palavra. W, A, né? E, ao ler essa sílaba, pronunciamos vá. Vá-lita. Agora, vamos ver o que está pedindo com o nome aqui da atividade. Letra A. Quantas letras ela possui? Então, vamos contar quantas letras possui a palavra valita. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas letrinhas? Seis. Muito bem. Então, quantas letras ela possui? Seis. Coloquem aí o numeral seis. Depois diz assim. Quantas consolantes ela possui? Apenas consolantes. Vamos contar. Uma, né? Que é o W. Duas. Tem o L. Três. Com a consolante T. Então, W, L e T. São as três consolantes que tem nessa palavra. Então, vamos escrever. Ela possui três. Escreve aí o numeral três. Letra B. Muito bem. Agora, vamos para a letra C, que diz assim. Quais são as vogais encontradas na palavra? Então, vamos lá. Quais são as vogais? Vogal A. Olha ela aqui. Vogal I. E novamente aparece a vogal A. Então, aqui pergunta. Quais são as vogais encontradas na palavra? Então, a vogal A e a vogal I. Não está perguntando quantas vogais. Está perguntando quais são as vogais. Então, nós vamos dizer que é a vogal A e a vogal I. Agora, na letra D diz assim. Separe as sílabas dessa palavra. Então, para separar a sílaba dessa palavra, vamos pronunciá-la. Vamos lá. Va-li-ta. Va-li-ta. Então, vamos ver quantas vezes, quantas partes falamos. Va-li-ta. Va-li-ta. Três partes. Então, três sílabas. Vamos separar. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Va-li-ta. Uma palavra formada por três sílabas. Muito bem. Assim, finalizamos a nossa terceira questão. E agora, a tia vai organizar a próxima parte da nossa atividade. Prontinho. A tia já organizou. E agora, vamos dar início à nossa quarta questão. Que está dizendo assim. Observe as palavras a seguir e coloque-as no quadro correspondente. Então, vamos lá. Vamos observar essas palavras que estão nesse quadro. E vamos colocar nos espaços correspondentes. O livro diz assim. É nos quadros correspondentes. Mas aqui não tem quadros. São os espaços correspondentes. As palavras aqui estão em um quadro. Então, vamos lá. A primeira palavra é a palavra kiwi. Kiwi. Ela começa com qual letra? Muito bem. Com K. Então, onde vamos escrever? Aqui, nesse espaço correspondente a W. Ito ou K? Muito bem. Aqui, no espaço correspondente para palavras escritas com K. Então, vamos lá. Kiwi. Kiwi. A próxima palavra é a palavra yaksoba. Yaksoba. Ela é escrita com qual letra inicial? Muito bem. Y. Então, vamos escrever aqui. Que corresponde ao espaço para palavras com a consola de Y. Vamos lá. Yaksoba. Y. Y. Agora, a próxima palavra é a palavra kendo. É uma palavra escrita com qual letra inicial? Muito bem. K. Então, vamos escrever aqui. Kendo. As palavras estão escritas com letras bastão. Mas, quando formos transcrever para os espaços correspondentes, vamos fazer com o círculo, tá, gente? Agora, a próxima palavra é o Walkman. Então, vamos escrever. Ela é escrita com qual letra inicial? W. Então, vamos escrever ela aqui, ó. Nesse espaço. Olha aqui. A letra inicial. W. Minuto, tá, gente? Não é nome próprio, não. Pronto. A próxima palavra é a palavra Yolanda. Yolanda. Nome próprio, né? Ele é escrito aqui, ó. Correspondente às palavras que começam com a consoante. Y. Então, vamos escrever aqui. Yolanda. Muito bem. Yolanda. A próxima palavra é a palavra, é o nome próprio, Walter. Walter se inicia com qual consoante? Muito bem. W. Então, vamos escrever ele aqui. Letra maiúscula, tá, gente? Nome próprio. A próxima palavra é a palavra Karina. Também um nome próprio. E ela é escrita com a consoante K. Então, vamos escrever Karina. A próxima palavra é o Efer. O Efer, aquela marca do biscoito. Então, vamos escrever. Letra minúscula, tá, porque não é nome próprio. A próxima palavra é a palavra Katia, que é um nome próprio. Katia. Katia começa com a consoante K. Então, vamos escrever aqui, no espaço adequado para as palavras escritas com a letra K. Katia. Em seguida, nós temos Ieda, que também é um nome próprio e se inicia com Y. Então, vamos escrever aqui, ó, no grupo de palavras com Y. A próxima palavra é a palavra Wagner. Wagner. Então, Wagner inicia com a consoante W. Vamos escrever aqui, nome próprio. Letra maiúscula. E em seguida, nós temos Cleiton. Como assim, tia? Cleiton. Porque ele não começa aqui, ó, nem com K, nem W, nem Y. Mas ele apresenta, em sua escrita, o Y aqui no meio. Então, vamos escrever ele aqui. Vamos lá. Muito bem, Cleiton. Então, já separamos as palavras nos espaços correspondentes. Palavras que apresentam W em sua escrita. Escrevemos aqui. Palavras que apresentam Y. Palavras que apresentam a letra K. Então, já separamos as palavras que estavam misturadas no quadro, cada uma em seu grupo. E assim, finalizamos a nossa atividade da quarta questão. E assim, finalizamos também a nossa atividade do livro Atividades de Reforço. Então, você pode fechar o seu livro Atividades de Reforço. E agora, você vai pegar novamente o livro de língua portuguesa. Vai abrir na página 112, segunda coluna. E 113, primeira coluna. E vai dar início ao seu praticando no livro de língua portuguesa. São palavras também escritas com a letra W. Então, você vai continuar praticando. E em seguida, você vai pegar a caligrafia. E vai também fazer o treino da escrita da consola de W. Aí, você vai treinar a escrita correta na caligrafia. Fazer o treino da escrita. Então, na página 58 e 59 é o livro de caligrafia. Então, assim, finalizamos a nossa aula de hoje. E nos encontraremos amanhã para novos aprendizados. Tchau, turminha!